Se o inimigo se levantar, pão nele, pão nele Jesus, pão nele. Se o inimigo se levantar, pão nele, pão nele Jesus, pão nele. Minha vida financeira não tem lugar para o devorador, já mandei e ele saiu, com Jesus que me autorizou. Trabalho na empresa e em casa, eu já decretei, a bensar vai chegar, com Jesus no controle e a vida vai melhorar. Se o inimigo se levantar, pão nele, 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 pão nele. Queridos do Senhor, a paz do Senhor Jesus, pastora Jocanete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo lindo, família, pão da vida, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Jesus. Oh, Deus poderoso, Deus é soberano. Quando penso ser fraco é que sou forte em Cristo Jesus, é o tema de hoje. E esse tema você pode ver em 1 Coríntios, 2 Coríntios, aliás, 2 Coríntios capítulo 12, né? Quando Paulo pede a Jesus Cristo para tirar o espinho da carne e o Senhor Jesus diz para ele, olha, a minha graça te basta. Porque o meu poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Xé, é forte, hein? Na verdade, ele estava recebendo um recado de Jesus dizendo assim, o que você está passando tem a minha permissão. E isso é para trabalhar na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos entrar na mensagem agora que com certeza Deus vai falar com você. Aleluia. Essa mensagem é para o seu coração da parte do Senhor Jesus. Palavra de Deus diz que quando o crente está fraco é que ele está forte e que nós devemos nos gloriar nisso. O apóstolo Paulo diz, eu me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas lutas, porque eu sei que quando estou fraco é que eu sou forte. Aleluia. Porque Jesus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E olha o que diz Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Está vendo aí? Aleluia. Ele dá grande vigor a quem está sem forças. Aleluia. Olha o que diz Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que quem tem poder forte é Deus. É. Salmo 59, versículo 17. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Exatamente. É por nos amar que às vezes Deus trabalha em nossas vidas dessa maneira. Porque Deus às vezes permite que a gente seja abalado para que o nome dele seja glorificado. Isso aconteceu em Betânia, quando Jesus disse, recebendo o recado, Jesus, Lázaro, aquele que tu amas está doente. E ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. Para a vida de muitos que iam ver aquele milagre da ressurreição após quatro dias de morto. E queriam realmente vibrar com Deus, de alegria, por ver o poder de Deus manifesto na vida de Lázaro. Veja o que está escrito no Salmo 28, no versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Está vendo aí? Aleluia. Com o meu cântico, com o meu louvor, com a minha adoração, darei graças ao Senhor. Glórias a Deus. Por que isso? Porque o nosso Deus é Deus que socorre, é Deus que abençoa, é Deus que guarda. Veja o Salmo 27, 14 aqui, pastora. Salmo 27, 14. Espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor. E olha o que diz 1 Samuel 30, versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. É. Aleluia. Essa palavra vai de encontro a pessoas que estão realmente abaladas por causa de família, né? É verdade. Pessoas que estão tristes, pessoas que estão dizendo, meu, não aguento mais não, vou entregar os pontos. Não foi para isso que eu me tornei mãe, não foi para isso que eu me tornei pai. Eu já não aguento mais, já não suporto mais tanto sofrimento, tanta angústia. Davi passou por isso. E sabe qual foi a resposta dele? Eu me fortalecerei no Senhor. Aleluia. Ele disse, é em Deus que eu vou buscar ajuda. Segunda Crônicas, 15 e 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês serão recompensados. A palavra está dizendo, se você tiver fé, se você não parar, você vai ter realmente o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Glórias a Deus. Veja o que diz Isaías 40, 31. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças. Voa alto como águia. Corre e não fica exaustos. Andam e não se caminham. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Quem confia em Deus, caminha e não se cansa. Por que não se cansa? Porque sabe que está esperando em quem tem poder. Porque na verdade, meus amados irmãos, muitas vezes nós esperamos em Deus, mas a nossa esperança está mais no humano, né? É verdade. E Deus diz assim que a gente não tenha pressa, espere o tempo dEle que Ele vai nos dar vitória. Olha o que Jesus diz em Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Ele está dizendo assim, venha a mim você que está cansado de sofrer. Você que está cansado de esperar. E nada tenha acontecido. A palavra de Deus, ela é uma injeção de ânimo no coração do crente. Ela é uma declaração de vitória de Deus para o seu povo. Porque Deus é grande, maravilhoso, eterno e poderoso. E Ele tem palavra de vitória para a sua vida, para a minha vida, porque Ele é poderoso, meu amado. Minha amada irmã, confie no Senhor. Os que confiam no Senhor não serão decepcionados, porque Deus não decepciona ninguém. Olha o que Deus fala aqui em Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou eu o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei. Eu segurarei com a mão, com a minha mão direita, vitoriosa. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Que Ele vai te segurar. Quem vai te segurar é Deus. Deus não é humano, não é quem você está pensando. Não adianta esperar em um ser tão fraco como você, não. Deus pode até levantar alguma pessoa para te ajudar no meio dessa luta, no meio desse sofrimento. Alguém para dar uma palavra para você, mas essa pessoa será usada por Deus. Ela será usada por Deus para abençoar a sua vida. Será usada por Deus para te socorrer a alguma situação, mas é o Senhor que faz o mover. É Deus que faz a transformação. É Ele que tem o poder para mudar todas as coisas. É Ele que diz para você, segura aqui a palavra minha e eu te darei vitória. Eu te darei aquilo que você espera para a sua vida. Você não vai ficar desesperançado, triste, abatido, sofrendo, achando que está sozinho, não. Deus não permite que a gente caminhe sozinho. Caminhe com o Senhor, acreditando no poder da sua força, no seu braço vitorioso. O que Deus mais ama sabe o que é, meus irmãos? É crentes determinados. É crentes que não se entregam. É crentes que passam pela prova glorificando a Deus porque sabe o Deus que serve. Esses crentes são os crentes verdadeiramente amados por Deus. A sua fé vai gerar milagres na sua vida. A sua fé vai gerar alegria no coração de Deus. Deus vai ficar feliz. Isso mesmo, ele vai ficar feliz com a sua fé, com a sua alegria de viver. Não deixe a tristeza tomar conta de você não, porque o inimigo trabalha, o campo de batalha dele é na nossa mente. E ele trabalha destruindo a nossa alegria, a nossa esperança em Deus. Ele trabalha entristecendo o nosso coração. E isso não agrada a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você pensar que está fraco, diga, agora que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus se manifesta quando eu acho que não sou nada, que não tenho nada. É aí que Deus faz eu ser e ter tudo, porque ele é o meu ajudador, ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Não fique assim não, viu? Não fique achando que você está derrotado. Não fique achando que você está sozinho. Não pense assim, porque não é verdade. O Deus que tu serve, o Deus que você ama, é o Deus que está no controle da sua vida. É ele que pode todas as coisas. É ele que vai gerar milagres e maravilhas em sua vida. E nós vamos agora orar. Vamos falar com ele, porque o poder está nas mãos dele. Glória a Deus. Você pode dar um glória aí? Vamos louvar a Deus agora com a nossa oração. Nessa oração, nós vamos dizer para Deus o quanto somos felizes porque temos ele ao nosso lado. Vamos dizer para ele o quanto o amamos e como recebemos da parte dele as bênçãos celestiais vindas em nossa direção dos altos céus. O glória está preparado aí? Prepara o coração agora. Vamos orar. Vamos orar. Vamos clamar. Maravilhoso Pai. Santo e eterno Deus. Pai querido, Deus amado, estamos nesta oração deste dia 17, não 18. Hoje é sábado 18. Dia 18 de setembro, Pai. Todos os dias, todas as horas, glorificamos o teu nome, Deus. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Podemos ver a sua mão estendida. Podemos ver o seu olhar misericordioso sobre a vida dos teus filhos e filhas. Podemos ver, Deus, o Senhor se movendo para abençoar teus filhinhos. Deus, oh, Paisinho querido, Deus amado, queremos colocar na tua presença hoje todos os teus filhos e filhas que estão sofrendo humilhações. Deus, que estão sendo, Senhor, escorraçados. A tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e nós queremos louvar, engrandecer o teu santo nome, Senhor, e agradecer pela tua bondade que é infinita, louvar o teu nome, Deus, porque tu és o rei da glória. Os céus e a terra obedecem a tua voz e nós clamamos, Deus, e pedimos a tua provisão, a tua providência. Chega, Paisinho querido. Chega, Pai. É a tua presença, Deus, que vai nos encher de alegria. É o teu olhar misericordioso que vai nos dar certeza que o Senhor vai se levantar do seu trono. Deus, socorre a irmã, o irmão que está conosco agora, nesta oração da manhã, clamando, pedindo, Senhor, implorando pelo teu amor, Senhor. Porque sabe que tu és Deus grande, sabe que tu és Deus que tudo pode, sabe que só o Senhor é Deus. Por isso estamos aqui na tua presença pedindo saúde, Deus, pedindo portas abertas de emprego, pedindo que a sua glória seja manifesta, Senhor, em nossas vidas, que todos possam ver em nossas vidas o agir das tuas mãos poderosas, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, Deus. Oh, Paisinho querido, Deus amado, abençoa teus filhos e filhas, Pai. Dá a cada um de nós, Deus, a direção do teu Santo Espírito, Deus. Dá o conforto do teu Santo Espírito, Deus. Nos dá, Deus, a alegria de viver na tua presença. Senhor, nós sabemos que na tua presença, Senhor, tem fartura de alegria. Na tua presença tem o Senhor atendendo as nossas orações. Por isso pedimos em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, atende o nosso clamor, a nossa oração. E abençoa teus filhos e filhas, Deus. Porque tudo, meu Pai, é para a honra e para a glória do teu Santo Nome. É que nós louvamos e agradecemos, no Santo Nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, amados. Bom sábado. Daqui a pouco vamos estar juntos no culto do lar. Vai ser benção. Sábado abençoado. Benção de Deus. É. Sábado abençoado. Beijo no coração. Deus abençoe, em nome de Jesus. É tempo de amar Espírito Santo